Tá aqui a Dudinha. E já dá lá, mas parece. Tem força, né? Uhum. E agora tem mais um macaco. Aqui um cachorro, um outro cachorro bem bonitinho e aqui daqui. Aqui são os únicos. Uhum. Uhum. Será que é caralho? Ali, tava aqui. Mas também não sei. Deixa eu. Oh, tem um bem bonitinho, que parceiro. Pode ir? Tá bom. Um bem bonitinho. É um bem bonitinho. Ele vai jusquei a Ravação. Um bem bonitinho. Um bem bonitinho. E o barulho do quadro está indo. Última, rapaz. Tanto... O que vai acontecer? O barulho do quadro está indo. 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 O barulho do quadro estáando. E aí, gente? O cheiro de arco aqui. Sendo demais pela cabeça. 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 Sendo demais pela cabeça.